Saindo do armário de Carlos Arouca, contanto que o amor não acabe, sigamos para ambos os lados. Contanto que tua partida não parta o parto ou pacto, te vejo por outro lado. Do amor gerado, concebido, nenhuma geração há de duvidar maior. A vida segue seu rumo, em suma, nosso melhor. Quanto de mim são lágrimas, sabe que os esforços não foram em vão. Sabe, o intervalo válido de uma paixão requer uma entrega, requer às vezes, que se seja brega, requer não pensar solução. Das incertezas, todas elas são reflexos de espelhos quebrados, uma luz com várias penumbras, e eu, sendo o anteparo. Onde paro? No meio da sala, esperando você sair do armário.